Olha ela! Ela chegou! Gente, e hoje a Tia Jaísa tá aqui na quinta felicidade, a Feira Literária do Moreno, a Feira Literária Independente do Moreno. Literatura na Rede, pois é, gente. E essa feira, este ano, está acontecendo virtual. Ela veio com a Lei nº 582 para garantir a democratização da leitura, a democratização do mundo leitor aos residentes da nossa cidade, do nosso município do Moreno e de Moreno para o mundo. E, finalmente, a Tia Jaísa vai contar a história. Neko, a História do Galo Cantor. Quer conhecer? Vem comigo! Então, gente, Neko, a História do Galo Cantor, que é um livro de minha autoria. A Tia Jaísa escreveu aí para concluir um curso de Contação de Histórias da professora Drika Shinohara. E para finalizar esse curso, cada um criou uma história. E foi assim que surgiu Neko, com esse objetivo de conclusão do meu curso de Contação de Histórias, tá? Contando e Encantando com o Drika Shinohara. A partir daí, eu fui inspirada a escrever, mas eu gosto de escrever desde a minha infância, tá? Hoje, eu não vou fazer uma Contação de Histórias. Eu vou fazer para vocês uma mediação de leitura. E o que é a mediação de leitura, Tia Jaísa? Bom, a mediação de leitura, eu conto para vocês utilizando as palavras do livro, tá? Então, eu faço uma leitura e vou medir esse conhecimento para você através da obra, tá? Que foi publicada pela editora Ser Poeta. Então, vamos lá? Tandandandam! Aos meus pais, Fátima Rogéria e Bibio Ribeiro, Bibio de Superbom, Severino Ribeiro, como vocês conhecerem. Que me apresentaram ao mundo do era uma vez. Pois é, lá no Engenho Moreno, na terra das Verdes Colinhas, os bichos faziam a festa. O Seu Azusa, o galo mais lindo e imponente, cantava bem cedinho para acordar a todos. Cocoricó! E aos poucos, com a sua canção, todos os bichos iam acordando e enchendo de vida aquele lugar. As galinhas organizavam os pintinhos bem cedinho. Em fila, a dona pata passeava com seis cinco patinhas. Os cachorros, Brutz, Brot, Box e Bela, cansados de proteger o sítio, dirigiam-se à sua casa, prontos para comer e, finalmente, dormir. Pertinho dali, avistava-se o galinho Neko, pequeno, gordinho e, como sempre, sozinho. Neko mal acordava e corria para ver os quatro cachorros do sítio. Eles admiravam bem mais. E, embora todos os bichos tivessem medo, quando podia, Neko conversava e cantava junto aos quatro. Como ninguém se aproximava deles, ele havia sido o seu amigo fiel. Neko veio de uma linhagem de galos que sempre foram responsáveis pelo primeiro canto do dia no sítio. Mesmo assim, ele se sentia pequeno diante dos outros galos de sua idade e achava que nunca substituiria seu pai. Seu desejo era encontrar outros campos e explorá-los, assim como conhecer novos amigos e, quem sabe, fazer uma amizade de verdade. Para brincar e correr sem medo de virar alvo de chacotas e de envergonhar seu pai, o galo mais lindo e forte do sítio. Certo dia, naquela redondeza, chegou uma nova vizinha, a Dona Raposa, que conheceu Neko e logo se interessou em enganá-lo. Pois a imagem do galinho mexia com a imaginação dela e a deixava familiar. Mas, para conseguir prender Neko, ela teria que afastá-lo de sua família, que ficava sempre ali por perto. Sendo assim, a Dona Raposa, todas as manhãs, ficava próxima ao sítio, observando Neko e começando a se aproximar dele. Ao ver que o galo cantava escondido, ela começou a elogiá-lo e a demonstrar interesse em seu talento, ainda guardado e retraído. Ei, ei, galinha, você nunca pensou em ser cantor? Se vier comigo, você fará muito sucesso. Quem sabe até conhecer amigos que valorizem seu talento e seu canto. Em qualquer outro lugar, fora da sombra de seu pai e desses frangotes que se acham melhores, você será muito, muito respeitado. Neko ficava imaginando como seria ser famoso. E conheceu os lugares que a raposa dizia. De tanto insistir, ele começou a acreditar que cantava bem. E que poderia ir sim com a raposa. Porém, ao falar com seus pais, eles não aceitaram sua saída do sítio e ele se entristeceu. Naquela tarde, a raposa apareceu e sugeriu que Neko fugisse com ela na calada da noite. Sendo assim, o galinho sonhador esperou seus pais adormecerem no galinheiro. Após, saiu de mansinho, encontrando a dona raposa e seguindo-a. A raposa esperta já tinha um plano. Um plano de almoçar, Neko. Por isso, foi levando-o cada vez mais pra longe do sítio. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Enquanto isso, no galinheiro, Sr. Sousa se organizava para entoar seu primeiro canto do dia. Ah, imponente como só ele, às três horas da madrugada, já estava de pé e pronto pra começar a acordar e dar os sinais de que naquele dia tudo já estava bem. Quando ele olhou angustiado ao seu redor e não viu seu filho, aquele dia foi de desespero no galinheiro. Todos acordaram assustados, tanto as galinhas como os pinquinhos sonolentes, porque Sr. Sousa gritava bem alto, chamando seu filho. Neko! 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 Neko? 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 Cadê tu, Neko? Naquele momento, passava por ali uma coruja que se organizava em sua árvore para dormir. Contudo, com aquela barulheira, agitou-se e foi ver o que acontecia. Quando chegou, descobriu que Neko tinha sumido. Foi aí que ela falou. Hum, 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 eu bem que desconfiei daquela raposa que vim rondando por aqui. Com certeza foi ela, essa espertalhona que enviou o galo Neko. Os pais de Neko se prepararam e começaram a organizar uma busca pelo galo cantor. Mas antes, acordaram os outros bichos. Todos estavam preocupados. Perguntavam uns aos outros, onde será que estava Neko? Será que a raposa comeu ele? Será que ela engoliu o galinho? Ninguém sabia. Por isso, começaram a procurar. Eles precisavam encontrá-lo antes do amanhecer do dia. A raposa se afastava cada vez mais do sítio. E Neko havia começado a sentir fome e saudade de seus pais. Lembrava do milho recém-quebradinho. Hum, 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 que comia todas as manhãs. E do carinho que sua mãe sempre fazia. E disse, Dona Raposa, Dona Raposa, estou com tanta fome. Nós iremos parar para comer em algum lugar. Estou ficando cansado. E preciso de água. Vou conseguir cantar desse jeito. A raposa gargalhou e disse, Ha, 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 ha. Como você é bobo, menino. Você acha mesmo que alguém iria contratar você para ser cantor? Faça-me o favor. Nunca. Você é bobo demais. Além de feio. Só pense em comer. Hoje para você. Nem amigos você tem. Cuide de andar. Porque logo, logo, quem vai virar almoço é você. Ha, 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 ha. A raposa gargalhou tão alto que ecoou na mata inteira. Suas ameaças seguiram, enquanto ele lembrava seus amigos do sítio e da sua família. E ali perto de uma das pedras bem alto, ela encurralou o galinho e preparou-se para atacá-lo. Sua boca se encheu de água. Seus olhos se avermelharam ao colocar seus dentes para fora. Neko se viu perdido nessa hora. Tremia de medo, pois sentia que seu fim estava muito, muito próximo. Mas naquele momento, a raposa não contava com a força da amizade. Porque mais que depressa, Brutus, Boxe, Bela e Broto, os quatro cachorros do sítio e amigos de Neko surgiram no alto das pedras. Prontos para atacar. Saltaram na frente de Neko e começaram lentamente a cercar a dona raposa. Que com susto, saíam disparada. Nunca mais ninguém a vira naquela região. Neko voltou com seus amigos, cachorros do sítio. E reencontrou seus pais, que receberam com muito amor e gratidão. Junto com toda a bicharada do lugar. Que reconheceram o ato de coragem do galinho que queria ser cantor. E o acolheram em seu lugar. Naquele dia, aproveitando que estavam todos reunidos. Seu Zuzer resolveu fazer um anúncio bem importante. Quero aproveitar a ocasião e comunicar a todos vocês. Que muito em breve, estarei me aposentando. E com um reconhecimento a esse ato de coragem. Em lutar pelos seus sonhos. E pelo seu desejo escondido em seu coração. Hoje, eu anuncio que o meu filho logo ocupará este lugar. Ah! Foi uma verdadeira festa! Todos ficaram muito felizes. Muito felizes. Neko não sabia se chorava ou se sorria. Mas escolheu o caminho do amor. Da gratidão e da amizade para seguir em seus dias. Assim me conquistaram. Assim vos contei. Aqui se termina o Era Uma Vez. Que Neko possa despertar em você, pai. Em você, mãe. Você, professora. Crianças e madrinhas. A você que tem uma criança interior. E quem sabe pode ter se despertado com essa história. Que vocês venham a deixar viva. A manter viva. A alimentar viva. Essa criança. Que você possa se inspirar na história de Neko. E reconhecer a verdadeira força de uma amizade verdadeira. E o amor e união de uma família. Que Deus continue abençoando vocês. Um cheiro bem grandão. Muito sucesso. Aproveitem essa feira que está lindo. O material está tudo lindo. E que possamos cada vez mais difundir essa cultura da leitura e da literatura brasileira. É um prazer imenso ter publicado o meu primeiro livro. Com a editora Ser Poeta. Uma editora da minha cidade. Uma editora do município de Moreno. E que possa, dessa forma independente, continuar propagando a leitura para muitas famílias. Um cheiro bem grandão para vocês. Até a próxima. Se quiserem adquirir o livro, procurem a editora Ser Poeta. Ou me procurem no meu privado, no meu canal. Conta aí, Tia Jaiza. Ou no meu Instagram, Tia Jaiza. Que eu posso tirar as dúvidas de vocês também. A gente está aqui para se ajudar. Ah, Tia Jaiza. Eu sou professora. Que bom. Eu tenho sugestões de atividades para você. Que você pode utilizar na sua sala de aula. Se você é pai ou mãe. Eu tenho o link de audiobook. Que você pode colocar para a sua criança ouvir. E existe uma importância enorme. E ensinar a criança a ouvir. Desde pequenininha. Se você educar desde pequenininho. Ele vai crescer aprendendo. E habituado a ouvir. Cheiro bem grandão, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.